E continuamos o nosso giro de notícias por outras regiões do estado, vamos até São Mateus, porque o Jota Barbosa tem informações sobre uma ocorrência de um tiroteio. Boa noite pra você, Jota. Olá, Juliana, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no link Espírito Santo Registro. Foi feito no bairro Liberdade na noite deste domingo e quatro pessoas ficaram feridas. Homens armados ainda não identificados pela polícia promoveram pânico e correria entre clientes de bares na noite deste domingo no bairro Liberdade, em São Mateus. Quatro pessoas foram atingidas, entre elas uma jovem de 21 anos. Três rapazes de 29, 31 e 33 anos também ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. E, segundo informações, não correm risco de morte. No momento em que os criminosos passaram atirando, haviam muitas pessoas na rua. Não se sabe quem seria o alvo dos bandidos que conseguiram fugir. A polícia esteve no local, mas nenhuma informação foi passada para a imprensa sobre a identificação dos criminosos. E agora vamos com um giro de notícias com outros destaques da região. Uma criança de dois anos morreu vítima de afogamento na tarde deste domingo na piscina da Casa da Família, na zona rural de São Mateus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência não chegou até a corporação. O resgate foi feito por familiares que levaram a vítima ao Hospital Roberto Silvares. Em Nova Venecia, dois jovens de 17 e 21 anos, suspeitos de pertencerem a uma gangue que atua na região de Nova Imorés, quilômetro 35 em São Mateus, foram abordados no bairro Filomena. Com eles, foram apreendidos uma pistola de 9 milímetros, com numeração raspada, uma moto e muitas munições. A dupla foi encaminhada para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venecia. O ciclista Aldinei Ferreira dos Santos, de 39 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na noite de sábado, no bairro Brasília, em Montanha. De acordo com informações da PM, uma equipe do SAMU foi ao local e tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. Pessoas que presenciaram o acidente disseram que o ciclista bateu no retrovisor de um carro parado e foi projetado para baixo de um caminhão que passava pela via. O motorista do caminhão ficou no local até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado para a Delegacia, fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e liberado posteriormente. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre a Páscoa. Já tem muita gente se preparando para faturar com a venda de ovos de chocolate. O mês de março começou e com ele os preparativos para a Páscoa, que estão a todo vapor. Tortas, peixes e os ovos de Páscoa, que não podem faltar. Os preparativos para a Páscoa estão a todo vapor, um momento bem especial chegando. Então já estou preparando o cardápio de Páscoa com os melhores sabores que eu sei que os meus clientes adoram, para termos produtos de excelente qualidade. As expectativas para quem trabalha com a confeitaria são muitas. Com a Páscoa adiantada esse ano, os confeiteiros não podem perder tempo. Nesse mês a Páscoa está chegando um pouquinho mais cedo, então o mês de março vai ser bem corrido. Para quem trabalha com confeitaria sabe que a Páscoa é um momento muito importante, muito marcante para a gente. Onde é o melhor momento do ano, na verdade, da confeitaria. Então a expectativa está muito grande em cima da Páscoa esse ano. E para quem não é fã de ovos da Páscoa, existem outras alternativas. Temos as opções também de sobremesas, tem aquelas pessoas que não é muito fã de chocolate, não é muito fã de ovo de Páscoa, e acaba pedindo sobremesa para poder comer no domingo de Páscoa com a família. Então é um momento bem especial também que cabe uma sobremesa aí. Inovando o seu cardápio esse ano, o confeiteiro trouxe algo novo para quem quiser provar mais sabores dos ovos de chocolate. Esse ano a gente vai trabalhar com um trio de mini ovos para poder o cliente já degustar ali antes da Páscoa mesmo, ou até uma forma de lembrança também para aquela pessoa querida. Os desafios de quem trabalha na confeitaria são inúmeros. E nessa época do ano eles dobram. Um esforço que vale a pena no final. É bem desafiador para a gente, porque é um mês de muito trabalho, árduo. Para quem trabalha sozinho, para quem tem uma equipe reduzida ainda. Então assim, é bem complicado, mas chega no final e é muito gratificante. A gente vê o resultado daquela produção linda que a gente fez, das vendas que a gente teve ali na Páscoa, do retorno dos clientes, os feedbacks. Então assim, é algo muito gratificante também, apesar de ser bem desafiador. Apesar dos ovos de Páscoa serem um centro das atenções nesse período, o confeiteiro relembra o verdadeiro significado desse momento único. Para mim, Páscoa é o renascimento, né? Então é um momento de união, de alegria, felicidade entre as famílias e os amigos. Música 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 Música